Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Agora, o projeto é todo parado. O comitamento de contratos de novos vídeos nunca realizam. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. 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 E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. 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 E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. 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 Agora não é diferente. O salário-meiro e o gastro. Só que será que o salário-meiro, o gastro-meiro, está com Covid. Se o salário, o gastro-meiro estamos com incapacidade do seu membro, não é problema. Se o salário está com Covid, é isso mesmo só. Se o salário tem incapacidade do seu membro governador, nem se tem a gastar-os, é, não é problema. O governo já estávamos, o primeiro governo já estávamos, se o governo não tem capacidade de executar o programa, o programa não estávamos, não estávamos. O governo não tem capacidade, nós não temos capacidade de fazer o partido. O governo já estávamos, a gente já estávamos, a gente já estávamos. E a lorongha de Fulang Agustinê, diretor Organização Non-Governamental Luta Mutu, José Alves da Costa, considera o orçamento geral do Estado tinha que reunir o governo no recém-câmbito. O governo foi executado por cento-câmbito com a incapacidade de membro do governo siraniano. José Alves, bem-he, estava o ano de fulano em agosto. Execução Neta em que atingiu o ano de porcento máximo. O período da execução é que se o cremato ainda não. Né explica, mas que o governo executa o ano de orçamento geral do Estado tinha que reunir o ano de porcento com o recém-câmbito com a gente. O ministro de Negócio Estrangeiro no cooperação considera informação quando o cancelamento Timor-Leste tem a deseja para a agenda de luz. O cancelamento Timor-Leste tem a adesão para um membro ASEAN e considera que o Timor-Leste tem a economia lá ou lá estável e não vota a abstenção para a situação em Mianmar. O governante considera a informação que irá ter a luz e ainda não tem a preparação para o ASEAN. Foi o ministro dos Negócios Estrangeiros ASEAN em reunião e depois foi comunicado. Eu, jornalista, eu me lembro de comunicar e o ponto 88 até quando vai a posição de serania na preparação Timor-Leste para a adesão para a ASEAN. Portanto, agora só a preparação também vai ir para o Timor-Leste sair membro da ASEAN. A luz, com certeza a luz está embele para o vídeo sem o vídeo sem o vídeo sem o que é roxo, falso. Não tem que procurar a informação na Bama credível. Digo, na liga, ralo notícias, notícias na Bama falso. Nós, porém, lá de um dia que vai ter no país e está notícias falsas e que vai sair a headline de Timor. Nós, prejudicamos a cooperação com os países ASEAN. Eu sei, que é o meu dia que vai sair comunicado e que a minha parte média é o comunicado e que vai ministro dos Negócios Estrangeiros ser o ensa assistir a Timor a sair membro da ASEAN. Quer dizer, que vai sair ou não reserva nem se cada país irá a Timor-Leste não irá sair membro da ASEAN. Requisitos, imitir a Rela o processo de Senequen. Dando semana conto a minha reunião para o desenvolvimento, a minha apresentação com a preparação para o ensa e tabela sem membro da ASEAN. Requisitos, Senequen, o ensa e tabela preparar o dia e 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 o dia pilar e o dia econômico, social, cultural e político. E o dia é muito bom o processo de Senequen, o processo de Senequen, o processo de Senequen, o levantamento, o fluxo de Senequen, o agora, o fato de Facts de Missão através de virtual, o processo de Senequen, o dia de Senequen, o requisito de Senequen, o dia de Senequen, o processo agora, o ensa buca tempo no mesmo oportuno para a finalização de Senequen. Quando a adesão Timor-Leste tem membro ASEAN e o dia participa na encontro virtual oficial Seneor-Sira. A comunidade socioeconômica, cultural, organiza a Secretaria do ASEAN e decidir Timor-Leste ser membro ASEAN. Mas que não é, se que a Timor-Leste participa na esforço hoje, se adere para ASEAN e o dia se realizou. A nossa Nessa é, o dia é, o dia Sambódia, Indonésia, Laos, Malásia, Filipina, Singapura, Tailândia, no Vietnam. Domingos Suárez, bem-vindas menes em Xiemen. Em Bessana Indonésia e Timor-Leste receita membro TNN na polri Tirokanec Timor-Oan Ija e a Fatumia. E a Lorongronul Singhitu Fulankotuk Timor-Oan Nainlima Desconfia Bahasai Karauwaka Hamutuk Sanur Singhitu Rússia Atambua Indonésia Nolori Tamamai e a Territory Timor-Nian e a área Bemerak Aldeia Belulikraik Suku Belulikleten Posto Administrativo Fatumia Município Covaliman Icos Mai Karauwaka Nain Hússia Atambua Hamutuk Membro TNI Na Ingrua Hú Polri Bukatuir Karau Hirakne Hú Dihakat Lio Fronteira Timor No Tirokanec Timor-Oan Ida Hú Naran Orlando Soares Hú Acontecemento Refere Bambam Purwanto Undersecretário Segundo Embaixar Indonésia Lí Hússia Comunicado Imprensa Rezeita Membro TNI Tirokanec Timor-Oan Ida Iafatumia Além da NET Penetel Município Covaliman Detém Ono Suspeto IH Nebedes Confia Núder Emanebe Barra Saicarao Iatambua Rude Apresenta Ba Primeiro Interrogatório Ia Tribunal Distrital Suai Napolón Saver Zé Men Governo Se dá o Pagamento Ba Construção Roaxolok Presidente Região Administrativa Especial Ecusian Beno Arsino Paixão Banu Hatua Assunto Né Afen Apresenta Relatório Proceso Roaxolok Nian Ba Primeiro Ministro Ia Nia Residência Forol Segunda Semana Nem Rezão Governo Se dá o Pagamento Ossantó Concentro Xinhat Ba Roaxolok Né Tamba Progresso Construção Roaxolok Se dá o Resultado IDNB Suficiente Raxolok 14 Milhões A Meneza Pagamento Né Só Progresso Negociação Laudada Agora Ocusi Controla Estaleiro Controla Assada Raxolok Hala Ona Progresso Atuhare Começa Rufale Oensá E Relatório Assada Relatório Escrita Si Laudada Doutor Maria Zuda Makassian Né Negociação Como estaleiro Controla Ona Rosiluk Beleba Halo Hadia Mosro Ihabia Itane Estaleiro E Hatam Ossam Recupera Ossam Ne Política Hola Bele Kuliabara Konabay Né Tamba Ita So Selo Quando Progresso Né Lago Tamba Nem Odeyan Seda Progresso Né Lago Dia E Ita Bo Seda Tate Dita Lago Dia Kita Fui Mas Asai Ossam Ituang Rujaxolo Construir Portugal Hose Empresa Portugues Atlantic Eagle Sip Building Hone Consultor ISQ Portugal Custo Para Construção Da Huluk Barone Governo Prevê O 100 Euromilhão Senhora Centro Ponto Ritu Tamba Problema Interna E Empresa Nerasik Hose Subcontrator Macto In Loron Rujaxolo Que Seda O Timor Leste Tem Orçamento Geral Estado Tinar Ring Loro Nulu Governo Montante Tocons Sanur Sinh Hat Autor Rua GSM Finalize Construção Rone Tamba Empresa Atlantic Eagle Bank Rota Tija Onan Proceso Tomac Barone Moss Governo Central Lidera Primeiro Ministro Taur Matan Rujax Entrega Presidente Autor Rua GSM Nuda Responsável Rujaxolo Cone Medida Naruk Metro Hitu Nursing Ida Virgula Tolu Nulu Capacidade Tula Paso Zero Hitu Catostolo Hitu Nursing Hitu No Careta Rua Nuluras Nlima Almedo Dos Santos Ferdis Soares Zemen Governo Cefa Pulsa Internet Ba Estudanta Sira Dólar Lima Cada Fulang Ministro Ensino Superior Ciência e Cultura Lunguinhos Dos Santos Ateteng Pulsa Ba Internet NB Da Unis Durante Sira Rahu Simo Transferência Os Telecomunicaçãos Sira E Início Montante Dólar Lima Mas Que Programa Governo Nyang Menciona Dólar San Nulu Cada Fulang Governante Argumenta E Fase Dahulu Governo Decide Ato Transfere Dade Pulsa Dólar Lima Ba Estudante Sira Ato Estudante Sira Belegere O Dade Pulsa Fere Ba Interesse Eskola Nyan Nune Cada Semana Rua Se Transfere Dade Pulsa Dólar Lima Todo Dólar Tolo Nulu Remata Tuir Política Governo Nyang Nebe Aprovado E Parlamento Nacional Longuinho Justifica Assunto Né O Responde A Deputado Sira Nyang E Parlamento Nacional Baneira Discuti Quando Implementação Subsídio Para Estudante Sira Pagamento Para Universidade 30 Dólar Por Semestral E Cé Lutu 30 Dólar Por Semestral E Caso Cé Lutu Universidade Privada Sira Que Duzentos Dólares Amerikano Mas Itas Selo 250 Dólares Amerikano Também Lê Aprova Né Máximo 150 Dólares Amerikano Lali Usna Vá Ante Itas Selo 150 Dólares Amerikano Urest Responsabilidade Usi Inang Amang Que Presença Governo Né Atu Hakman Dificuldade Ne Vem Maka Enfrenta Usi Inang Amang Também Lê Claro E Né Vá Gata Subsídio Deveme Comferência Valor Máximo Tó 150 Dólares Amerikano Transfere Pulsa Fulang Ida 10 Dólares Bebe Itai Mecanism Ida 15 Dias 5 Dólares E Fulang Ida Ita Transfere Dalla Rua 15 Dias 15 Dias Né Completo 10 Dólares Fulang Ida Né Né Positiva Tal Saída Também Atual Efetividade Atual Utiliza Puls Saída Né Bá E Necessidade Né Bá Partinente Lê Lê Aulas De Online Deputado Gabriel Soares Nudar Membro Comissão Jigue Nebe Trata Assunto Educação Juventude No Desporto Mós Ratou Preocupação Conaba Processo Implementação Programa Subsídio Ba Estudante Zira Tamba Estudante Balum Questiona Ita Aprova Rene 150 Dólares Cada Né E Aprovação Vai Be Execução E Terreno Latu Saída Maka Ita Fote Cartão Ou Ita Aprova 150 Dólares Cada Universitário Se o NTL Por Semestre 30 Dólares Se Ita Aprova 150 Dólares Cada Semestre 30 Dólares 50 Dólares E Parlemento Aprova Os Ita Estudantes E Muito Menos Inangam Aprova Implementação Programa Subsídio Pulse Internet Governo Aloka Osangri Junto Novo Subsídio Propinas Universidade Sanu Lores Governo Aloka Osang Tocom Lima Res Fátima Pereira Helio Gaio Giamen Parlamento Nacional Suger Aloka Investigação Banheira Distribuição Subsídio Pulsa Propinas Laula Torregras Presidente Comissão Giguene Trata Assunto Educação Juventude No Desporto Deputado Antônio Verdial Russo Atuloka Investigação Banheira Universidade Companha Telecomunicação Balon Implementa Loloch Programa Governo União Subsídio Pulsa Internet Propinas Estudantes Sira Representante Povo Sugere Universidade Roto Implementa Programa Governo Subsídio Propinas Estudantes Loloch Também Ajuda Governo Estudantes Situação Perante Pandemia Circulação Economia Loloch Não Iná Mãs Difícil Retang Osang Odisil Ou An Sira Na Escola Há Muita Informação Estudantes Sira Tato Liliu Semen Sazen Mãe Ráunia Número Asi Sira Tete Cata Sira Balon Simo 10 Dólares No Balon Simo 5 Dólares Fila Muita Propinas Nebema Governo Facilita Estudantes Sira Liliu Universidade Jardim Há Foto Exemplo de Um Pas Governo Estudantes Sira Nebema Sira Serviço Né Cento Cinquenta Dólares No Sira Ia Nebema Rola Escola Ia Mestrado Nemos Cento Cinquenta Dólares Nebema Sira Nebema Realidade Nebema Sira Universidade Né Sira Be Rola Estatuto Anessa Mestrado Né Trimestral Ida Sira 750 Dólares Lá Ranesan Vô E Tenia Universidade Sira Sira Além de Deputado Comissão Ágil Aquino Santos Russo Atulok Investigação O processo Implementação Programa Subsídio Ba Estudante Né Também A parte Observa Implementação Né Laula Dung Losh Né Simo Most Lamentação Russo Estudante Balon Se Né Tem Tem Campos Balon Manobra Ló Investigação Também Aprova Semestre Rua Durante Pandemia Atulok Atulok Comanda Iná Aman Sira Né Sacrificio Né Mas Governo Jusuf Aparlamento Aprova Semestre Rua Governo Subsidia Semestre Rua Cada Semestre De 150 Dólar Mai B Universidade Balon Lleu 150 Dólar Mas Governo Subsidia Dete 150 Dólar Por Semestre Mas Agora Campos Barak Né Alunos Lásimos Lleu UNTL UNTL Lásimos Universidade Né Estar Subsidia Lá Barak Balon Selute Acer Bajus Ser Né O Sér Lá E Campos La Fofale Depois Governo Né Obriga São A Executa Ossane Lás E Lás Ossane Tungo Ná Lá Tungo Lá Var Simul Itala E República Nunca Nunca É Informação É Claro Con Veja E Ter O Che Dama É O Semento Irmã E Dala Fiscalização Pulsamos A Né Sã Lili Puls A Campos Né É Efetivo 10 Dólar Balo 5 Dólar Agora 5 Dólar Baten Balo Agora Tem Governo Né Balo Ossane Tem Cus Responsabilidade Balo E Mã Né Balo Faya Ossane 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 Balo 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 do dólar americano sanulo. Fátima Pereira, Helo Gaio, GMN. Nível saneamento, liuliu quando a preparação, audiência, discussão, julgamento e tribunal. Não contribui para o descongestionamento de justiça civil. Mas antes, o governo retornou no seu parlamento. A tobele, halou facilitar o processo de tribunal. Liuliu relaciona o processo de saneamento. E não é relevante, talvez, para o caso civil será. Então, o imposto do ministro aprova. Agora, a alteração dele, se for liul, que bid, para o juiz será, a tobele, e dudo o processo civil será, o lalais. Em vez de, o processo de to, será, tem que, nesse ralo, processo de saneamento, marcar, naruc, a mebe objetivo, né, para a tohaloleta apreciação, a to simu ou la simu, caso será, nebe, maquei e oi. A aprovação lei, né, bele acelera o processo, caso civil será, nebe pendente e o tribunal, o de bele reta a solução. Antes, né, e a loronida, fulam fevereiro, tinam, né, Parlamento Nacional aprova a proposta lei, autoriza o governo altera o código processo civil, o de altera o artigo balon, o se código, né, o de flexibiliza o processo nível saneamento, na organização, especificação, no questionário. Leopoldina de Carvalho, Ferdi Soares, GMN. Diretor-Geral do Ministério da Solidariedade Social no Inclusão, Rui, exposto a Teten, Timor-Leste, e agora, se dá o que é lei, base a proteção social. Diretor-Geral do Ministério da Solidariedade Social no Inclusão, Rui, exposto a Teten, Timor-Leste, se dá o que é lei, próprio, com a proteção social, da ONU, governo, usou a Constituição, no decreto-lei Balon, onde implementa o programa de proteção social Sira. Também, o Ministério da Solidariedade Social no Inclusão, atualmente, consulta o parceiro nacional no Internacional Balon, onde prepara a lei de proteção social. A apresentação, primeiro, partilha informações da entidade, o informado, depois, o conhecimento de Ruma, o conhecimento de Ruma e o CIDA, depois, o conhecimento de Ruma e o Conselho do Ministro, o aprovação. Segundo, o seminário da URIMOS, o conhecimento de referência, referência, a lei de proteção social, na lei de proteção social, a lei de proteção social implementa, na Indonésia, Portugal, Cabo Verde, Angola. Na lei de proteção social, sai referência a Miami, para depois, equipa técnica, na lei de proteção social, no nome da excelência ministra, o de BELA, elabora a lei de proteção social, na lei de proteção social, e agora, o de BELA, a lei de proteção social, e agora, no nome da CIDA. Diretor da Confederação, Sindicato Trabalhador Timor-Leste, Almeiro Vila Nova, considera, a necessidade do Niba Governo, elabora a lei de proteção social, no NET, trabalhador, seja setor privado, no público, reta a proteção, de a CIDA, na direita. Eu recomendo ao governo que ele elaborasse o sistema de proteção social para o trabalho do setor informal, para a agricultura subsistência, para o trabalho doméstico. Nós temos uma proteção para enfrentar a situação de emergência em Roma. Nós temos uma situação atual, nós temos uma pandemia, nós temos um povo, um trabalhador, uma família que enfrenta a situação de emergência em rendimento. Nós temos uma situação atual, nós esperamos que a gente estabeleça um sistema de proteção social adequado e forte para responder para a situação de emergência em Roma e no futuro. Caixi Telmos durante uma nota, empresa balançada o crescente e a segurança social. Também é a Organização do Russo, Inspeção Geral do Trabalho, atual a fiscalização da companhia de bem-vindos que existe o sistema de segurança social, não é trabalhador, é direito de assistência social, Russo e Sira no serviço FATIN. Laura da Cruz, bem-vinda do Rosário, XMN. Sindicato Professores Timor-Leste, Russo Ministério da Educação, ato define professor contratado Sirene Estatuto. Francisco da Costa Fernandes Ateten, professores quase rihunhatresin, nebema contrata e atinan rihunrua sanuluresin tolu, to o rinloron Ministério da Educação, seda o que define Sirene Estatuto lulós. Além de ne professores reclamante atos limaresin, maclácon sirene a direita o bacontrato, mas bem-vinda atinan rihunrua sanuluresin siya, to o tinan rihunrua ruanulu, Ministério da Educação forma ou na equipa ou de verifica professor reclamante Sirene, uzi professor Sirene, balum retam ou na contrato, no balum seda o que retam contrato. Professor Sirene, quase que rihunhatresin, nebema que retam contrato e é 2013. E to o rinloron Ministério da Educação, seda o que define Sirene Estatuto, no dar funcionário ou enxá, seda o funcionário na fato de contratar o gá, ou seda o que ele é o na direita, seda o que ele está no regime normal, e seda o funcionário permanente. E o professor Lugo ainda não é, mas o momento não é, ele está no direito do contrato, mas 500 e tal professores não é reclamante. Mas depois de 2019, mais ou 2020, o Ministério da Educação forma ou na equipa, a verifica, se ele fala professor Sirene, na mesma categoria, e o professor reclamante, mas balum retam contrato, e to o rinloron balum seda o que retam contrato. E nesse problema, o Ministério da Educação não é responsável. Total professor voluntário casual no contratado e reterritório Timor-Laran, Ramutu Crijun Limaliu, e Fizénia Babu, Adérito Ximenez, GMN. Sindicato Professores Timor-Leste, o seu Ministério da Educação e Juventude no Desporto, ato resolve o problema de resente a escola secundária técnica vocacional Sire, tamba se dá o que tem direito do subsídio para ir a cargo Sofia. Presidente Sindicato Professores Timor-Leste, Francisco da Costa Fernandes Ateten, e a hiracne, tamba da daune, dirigente da escola secundária técnica vocacional Sire, se dá o que a nomeação próprio, não se dá o que tem direito do subsídio para a cargo Sofia. A escola se devem estabelecimento, depois de ir a sexto governo, no programa que está reduzindo a escola secundária geral, e estabelece, tem que loquetar o espaço para ir a escola técnica vocacional. Então, ir a escola secundária Balu, que tem que ir a conversão para ir a... Desculpa, a escola secundária geral Balu tem que ir a conversão para ir a técnica vocacional, e estabelecemos a escola técnica vocacional Sire, que é o território Timor-Laran, Antônio, quase que ir a oito escolas. Mas agora, na 2020, ir a 20 escolas técnicas vocacionales estabelecimentos. E daí, nem dirigente de Itmos, todos os que estão a nomeação própria, nem se dá o direito do subsídio para a cargo Sofia. Além de, Presidente Sindicato Professores Timor-Leste, que o governo considera no contrato a professores voluntários Sire, em que a escola secundária técnica vocacional Sire, em que o governo Rássica Rí. E a escola estabelecimentos Sire, e o professor voluntário Moso Erneba, também sabe que Moso, a escola do governo Rássica Rí, diz o Ministério da Educação, mas coloca o professor, e se a coloca. Então, nós vamos, nós vamos, diretor da escola Irabá, e a escola estabelecimentos em 2016, 2017, e agora, e agora, assim, que tem que buscar conquista professor Sire de Larané, para a pele Baja Nuri Erneba, e o ministério Moso tem que fazer o guia de transferência para o professor Balu, e Balu tem que fazer o bucadu em EMA, também a gente estudante, e a gente estudante. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto estabelece o ensino secundário técnico vocacional o objetivo é facilitar estudante Sire ou acessar alais para o mercado de serviço. O objetivo é facilitar a estudante Sire ou acessar alais para o mercado de serviço. Foi na laisne, comandante pentel município de Mera, superintendente Lodgeri Ulai, lhe usi telefone a Teten, membro polícia secção de investigação município de Mera, bolona suspeito na rua, o inicial IS no OM, onde se submete para o processo de identificação. Muita é uma orientação para o começo. Hoje, tem que tratar a mão de me outro para ter a completa investigação, onde é o processo de sireneve que é na rua, para estar no meio. No momento, o nosso nome é tudo, tudo é sireneve positivo, inclui suspeito na família, nós, e na rua, você faz o pessoal. Cala eonda, o aqu certinho, no momento aplicado etc. Nós temos que fazer o processo de identificação. Nós textos do município de Alegre Polícia, 発arem nós ao próprios, diretamente, ee que é uma pergunta passada, O governo tem que cumprir as regras e o governo tem que cumprir o povo, a comunidade, que morrer dia, morrer fós saudável. O governo tem que cumprir as regras, come, leve, sem limitação. Concord tempo o diretor do município Ermera acontece a drin, e o grupo para pacientes covid-19 lhe se muda a decisão de autoridade do município Ermera, em que junta a transferir covid-19 com rotolan da família nasci e apenas rais, E não. Napoleão Xavier, EGEMEN. Equipamento cidade preparado, recrutamento membro FFD Telefone, se ira, processo unilara. Relaciona com a situação covid-19 e nebda da União, se é problema mundial, pode implica a atividade roto e mundo, incluindo Timor-Leste, vice-chefe Estado-Maior-General Valentim Força Defesa Timor-Leste, Major-General Falur Ratelai-Cateten. Situação unilara implica o processo de recrutamento membro FFD Telefone, tambem fundamento serem, mas ato preparado membro FFD Telefone, se ira, preparado. Hendo, proseso é incursal, quando nasa, ato seda, lula-lula, a minha agenda, a plana, a bota da Bula, seda, fita de tempo é fixo. Mas tambem situasão de corona, recrutamento, balu, garantia, apoio dos discos, dependem da unifórmula, fragmentos, mas isso é livro, corona, tomas, lastimões, execução, flexibilidade. Pronto, Se está pronto, o recrutamento altera a data fixa. Mas preparado, pronto, o recrutamento não consegue recrutar a data fixa. Com o recrutamento, o membro FFD Telefone Atos Nen, o Estado-Major-General FFD Telefone, Tenente-General Leran Antimor, declara, lista membro FFD Telefone, Seitaka, Sai e Fulana Gosto, Tinan, Nen, Maibeto, agora se dá o que é a declaração oficial ruma. Domingos Suárez, Benvinda Ximenez, GMN. Acidente de tráfego e a etapa suai, resulta estudante Ida Mate nona en Siacanek. Comandante Pentele Município Cova Lima, Superintendente António Dessá, basei-me-ne via telefone informa, acidente de tráfego ne acontece e a sexta lorong neem fulang ne, banheira carreta microlete honar anselfe amor, tula estudante Sira Husi Salele Bot, hamutuk emana inserir lima atubadireção o etapa. Maibê iha dalang, condutor lakon controlu, ikus mai carreta bako fila, onde resulta emana in Siacanek, naen Ida Mate, tamba carreta Hanehan Makas. Vítima Sira Nebe Kanek de daung ne, halau hela tratamento intensivo e hospital referência Cova Lima. Niña Kauzenet, tamba, tula emana barak liu, nakon liu, tula be estudante Sira Husi Salele, ba iha aldeia be, wetaba, i toia aldeia be, Salele Bot, nem ma kaa, iha be a iuani ma kareta microlete bako fila, bako fila no haniham be, vítima naintoni estudante uansherme, nainda mate. Há fenda acontece, PNTL detém quedas motorista, roni ajudante e acela detenção durante a hora cito no Resinrua, Moloca apresenta, ba processo primeiro interrogatório e retribunal distrital Suaim, na plansever, ZMN. Deputada Fratelén recomenda, ba governo, atuha a avaliação, ba programa Cesta Básica, tamba identifica, se de Dambalo, se da Oximo. Deputada Fratelén, Gabriela Alves, russo oitavo governo, atuha a avaliação, ba implementação, programa Cesta Básica, ne be atingi ona por cento atu CIDA, tamba membro do Parlamento ne identifica, e a cidadão balum, to agora se da Oximo, se sang Cesta Básica, ne. Tamba e a política no programa, governo unian, cidadão timorou an ida e a direito, atuha a necessidade básica, rofoling dólar lima nulo unian, atu sustenta mores durante a pandemia covid-19. Depois, a agradece para o governo, ne be atribui ona cesta básica, ba, ema rotote e timor laran, cidadão rotote e timor laran, a mi sugeri atu, governo, be le, haretok filafalibakoto, halutok avaliação, keta ita, ita, kutu, ke emaruma, irakoto karik, cidadão ketankarik. Exemplo, idamakami, conventos religiosos sirianes, senha Fatumeta, Komoro, Balidi, Fatumaka, na escola secundária geral católica Verbo Divino, Atabae, halibur ema mais de 200 pessoas, ne be, e que durante a pandemia, ne, ema sirne laba uma, diretor de escola, ne, padre, e, ne be, la, hu, si, ke emaruma, uma, mai bel, depois de, durante a fiscalização, ameto e ne be, cidadate tenkata sirla e retang cesta básica. Para a implementação do programa sexta básica, ne, governo aloca osan tokonk itunuluresingida, no propõe tan tokon tolonuluresingida e orçamento retificativo. Fátima Pereira, Eliu Gayo, Giamen. Presidente Cessa ITL no representante Asia Foundation declara Setor privado magra forçar roda a economia relaram i ámbito coronavírus. Representante Asia Foundation Dylan Davis declara assunto ne, ha foi enremata a sinacordo roce CITL, rodi implementa website at facilita setor privado Sira, acessa a informação conaba atividade setor privado Nian. Great, well this is a really important part of it. Senha setor privado Sira, e tem setor turismo raciclabel e lao. O setor presença, setor privado Nian, entao belemos raforça, economia i ára el aram. Tamba nem acá, Fundação Asia, haré oportunidade para o serviço amonto com a Câmara do Comércio, tambem i ára a relação com o setor privado Sira. Presidente Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste Oscar Lima Hateteng, roce serviço amonto com e belehalibur negociante no investor Sira, rodi capacita Sira i ára a negocio. A qualidade non most partilha a informação para o cidadão Sira, liu, liu, setor privado. E tamén setor privado. E depois, anessamos a Câmara, a cooperação importante nevemos com a Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, liu, você parte, desutilização, CITL. O fonte, anessamos partilha a informação para o público, em geral, vamos, Covid-19, Covid-19, nevemos, claro, dá o que é leito, nele. Cusso, liu, liu, se bele, ba capacitação, nevemos, macame, precisa, atucapacita, itania, setor privado nacional, para a unção que a Câmara de Sousa pode preparar para o que ele competir com a Câmara de Comércio e Indústria. Quando a Câmara de Comércio é bloque, para o cidadão, então, a Câmara de Comércio e Indústria, nós estamos preparados para o que ele. Tua pesquisa ASEA Fundação Nianha Tudu, negociante metade e a território Timor-Leste, mas depende de dois visitantes internacionais, no negociante barracmos, está a cair na atividade, tamba lá acesa a informação. Gasparinho de Souza, Jaime dos Santos, Jemen. O Centro Logística Nacional garante estoc-fos da comunidade, tamba estoc-fos e armazen menos. Diretura Ejecutiva CLN Jacinto Paizo hatou preocupação ne, tamba fos nebe, daudau ne, raihela e armazen, hamutu tonelada, riunghito, atuslima, se anulure simwalung. Maibé Jacinto Paizo declara, fos irakne, se ele garante todo de fulang outubro, no fulang novembro ba oin, la iha tanf-fos atus se ele ni garante ba comunidade. Os situações ne, se ele ni iha una plano, atus osa tanf-fos tonelada riung sanulu, usi tailandia, no mos osa hariculi tonelada riung ha-trecin, usi município sanulu-resinrua. No região administrativa especial, o Icusi Ambeno, tamba Parlamento Nacional, aprova una orçamento to con sanulu-resinrua. Estoco actual nebeme iha, ita por volta de 7.598 toneladas. Nini a calculação, tambele to'o iha, otubru sirne, ita se ibele, tamba, centro de justiça nacional, haré halodistribução, baseaba preso iha mercado saem, que ita halodintervenc, interlaos pa'an tinan toma. Diretor C. Eleni explica, daudau ne, governo lihu se centro logístico nacional, ha-hu soça ona hariculi tia município balun, no se continuava município siracelu. Tamba semana nes, C. Eleni se ihalo campanha nacional iha município rotu. Mas que nunes centro logístico nacional, la garante atu soça hariculi tonelada riung ha-trecin, tamba inundação nebe acontece iha fulangabri liubá, estraga natar barak iha território timor-leste. Gasparinha de Souza, benvinda Siménez, de Yemen. Parlamento Nacional rosto, a IFAESA, atu controla, loja siriedil e laran, inclui sinesa sirha nebefang, necessidade básica. Deputada Rosa de Câmara, Bissoi, russo, Instituto Público, Autoridade e Inspeção, no Fiscalização, Atividade Econômica, no Sanitário e Alimentar, atu controla, loja siriedil e no município. Nune loja na insira, la bela aproveita a situação cerca sanitária ne, atu manipula folinsassang, no fan sassang liuprazo, rodi rateros povo, tamba povo has sorrera a situação difícil. Nezão, Indonesia, jeema é tra slide, ca lookout ma 살�ete, nausea, paella, oping, either ma uş Well, mozito, animais issue. Mas nem se põe mais 1 dólar da rosa A primeira questão é que a gente tem que fazer A primeira questão é que a gente pode cuidar da saúde da população e da nação Timor-Leste e estava foco a raiz do que o que a gente não se forja, e o governo não matou a questão que está indo para ela. A gente não sabe o que é isso, e a gente não tem que fazer isso, a gente tem que controlar, o supermárquete, ou se quer fazer isso, o problema é que a gente não sabe, porque a gente não tem que consumir isso. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres López, mostre força, a Aifaesa controla o máximo também a situação de pandemia de covid-19. A população cira precisa de consumo em renda saudável. A covid agora é a ameaça, não é muito preocupante, a Aifaesa tem que ser segura agora. A Aifaesa tem que fazer o exercício bom para controlar, fazer a inspeção para nós. Antes, deputado Balon, Aifaesa, atorralo a inspeção, Balosa, Balon, não é bem que aproveita a situação de covid-19, manipula a folização. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN. O Parlamento Nacional questiona o governo, se deu calo a manutenção da infraestrutura, não é bem que retém estragos, impactos e inundação. O Parlamento Nacional e o presidente da Comissão E, não é bem que trata o assunto de infraestrutura, deputado Abel Pires, questiona, que é uma forma de inundação, não é bem que resulta a infraestrutura para que tem estragos, então agora o governo se deu calo a manutenção. Também, se for risco lhe o tempo da população, bem que acontece com a lei Udambot e o fulangirac do Irmãe. Preciso del 조con, não é bem que inspe spot Shell, não é bem que pretende elementos. O governo era uma forma de inundação, não é bem que consists da manutenção. Então, esse governo não vai identificar as manutenções. a concentração para a manutenção. Nós temos deputado Gabriel Soares, russo-governo, a torradia barrazen o irigação sira, neberretna estragos os inundação. Nós temos deputado Gabriel Soares, a torradia estragos os inundação. O Parlamento Nacional aprova o nosso ato surrua resen e o pacote do orçamento ratificativo de Nangriungua-Runulo-Resenida. Néber, nós temos alocação do nosso ato surrua resen para o fundo do Covid no nosso ato surrua resen para o fundo de contizência, onde responde a urgência da calamidade. Néber, acontece e a lorra de fulano abril e o ba. Fátima Pereira, Elugaio, GMN. União Movimento Democrático Patrióticos considera, posto administrativo atauru, la prensa-critéria ato sai município. União Movimento Democrático Patrióticos, ato questão ne relaciona o plano oitavo governo constitucional. Néber, transforma posto administrativo atauru sai município especial. transformação posto administrativo atauru sai município especial, baseia a proposta alteração da RUAC. Rússi lei número sanulure sem ida para a região RUACIA, loronhito fulano outubro, conaba divisão administrativa território unian, nebe propõem rússi ministro administração estatal. Tambane União Movimento ne preocupa o decisão governo unian, rodihalo alteração baleine. Ato transforma posto administrativo atauru sai município ida, mas be governo RACIC la estuda diak lei moloqfote decisão. Maka Ame Movimento no Associação Sira-Nibê, ramarum a minha UNDP, mas ratou petição. Niva Excelência Sira, rodihatou a minha preocupação com a transformação atauru sai município e de rol lei número 14, vara 2021, dia 7 de julho. da Ame 1, lei alteração e motivo político no interesse do grupo Unida. 2, artigo 5, número 3, definicada o ecuosi ambeno no atauru e a tratamento administrativo no económico especial. Artigo 9, a lei de Anconova tratamento especial e a âmbito de visão administrativa no território. 3, lei refere e a problema doutor, ba matéria, nem a regula. Lei ne determina a alteração, ba lei número 11, vara 2009, dia 7 de outubro, divisão administrativa no território. Rodih promove a criação município, rodih delibera, transforma o tauru, ba município. Contudo, o artigo 26, lei ne raze, derra fale, compete, ba governo, regulamento, critérios, no procedimentos, destinado, ba criação, modificação, com a existência município. Lei ne, dia, lei ne, normas, neve, a quere, e artigo 25, a tudo menos, que a Emane B apresenta, proposta, para, lei ne, nem a teres, saída, na minha cara. comparação, e a município, ele, ele seria, sub, eu escrei, distrito, ele é, subdistrito, distrito. A tauru, né? Sublima, 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 com a população, lá toa o rio, senão, agora, em tal município, ele, 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 sublima, não é, não é, não é, não é, agora, a gente já não tem tudo, viabilidade de galer, a bela, tudo, não é, não é, não é, não é, não é, porque, se está no município, quer dizer, o governo tem certa, o governo, é, nessa raioa, como é, quando está o samba, o samba, usa, precisa, o samba, ira, retorno, maifar de galer, e também, garante, sustentabilidade de galer, não é, não é, não é, não é, nem a, não é, Obrigado. 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 Obrigado.